Videogames e acessórios, além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spearlandelli e hoje galera é dia da gente ficar por dentro do primeiro top 10 desse ano aqui no canal, hein? Dia de ficar ligado nos grandes jogos que o início de 2020 tá prometendo pra gente e claro, eu não iria deixar de jeito nenhum de compartilhar com vocês os 10 melhores jogos de janeiro de 2020. Sabe por quê? Porque 2020 vai ser aquele ano que a gente precisa aproveitar ao máximo e ficar totalmente ligado em cada detalhe e cada jogo que vai ser lançado esse ano. Porque esse ano jovens vai ser um ano lendário em games, então fiquem ligados porque o vídeo tá apenas começando. Primeiramente é hora de falar de Monster Hunter Iceborne, o game mais vendido da Capcom de todos os tempos galera. Essa expansão por sinal, quando explorada totalmente, se torna a maior região do mundo do game até agora, hein? O sistema de criação complexo, além das árvores de habilidades robustas vistas no world, ainda vão fazer parte dessa expansão. Monster Hunter Iceborne é um game que já tinha saído no Xbox One e no Playstation 4 e agora será lançado no PC no dia 9 de janeiro. Agora o assunto é sobre as maiores apostas de 2020. Pois é, jovens, estamos falando de Dragon Ball Kakarot, tá com promessa, né, de ser um dos melhores games da franquia. Focado no Goku, a gente vai explorar o mundo aberto, vai poder pescar, se alimentar e treinar com o Kakaroto, o Vegeta e tantos outros. Se você quiser ficar antenado, né, de uma forma mais complexa sobre o próximo Dragon Ball, é só clicar no cartão que aparece aí no vídeo agora. Lá fala absolutamente tudo do game antes de você comprar, beleza? Dragon Ball Kakarot chega no dia 17 de janeiro desse ano, no Playstation 4, no Xbox One e no PC. Dragon Ball Kakarot Dragon Ball Kakarot Pra você que é dono de Playstation 4 e Xbox One e não acha que não tem tanta diversidade em jogos de terror cabulosos nos consoles, isso acabou, meus queridos. Pois é, galera, estamos falando de Moons of Madness, jogo sinistro de terror psicológico jogado em primeira pessoa, onde a gente controla o personagem Shane, que vai lutar aí contra os seus próprios medos. E falando em medo, galera, o game entrega aquele mesmo estilo que a gente vê em conteúdos relacionados do HP Lovecraft, questão de narrativa, ambientação e jogabilidade, sabe? É aquela parada, tá? Moons of Madness é um game que já tem no PC, porém no dia 21 de janeiro ele será lançado pra Xbox One e Playstation 4 também. A sobrevivência vai também fazer parte logo no início de 2020. The Walking Dead Sands and Sinners vai permitir que a gente teste as nossas habilidades de sobrevivência em uma nova Orleans pós-apocalíptica. Enquanto o jogador explora as áreas icônicas da cidade inundada, ele vai ter que tomar a decisão entre querer ser santo ou pecador. Pois é, jovens. E aí, já tem ideia do que você vai querer ser? Então já se prepara porque The Walking Dead Sands and Sinners é um game que chega somente no PC no dia 23 de janeiro desse ano. Em um mundo brilhante e colorido, repleto de criaturas estranhas e maravilhosas ao mesmo tempo, Journey to the Savage Planet parece ser extraordinário, galera. Como funcionário da Kindred Aerospace e considerada a quarta melhor empresa de exploração interestelar, o jogador vai ser lançado pra um planeta desconhecido, nas profundezas de um lugar distante do universo. E com muita esperança, sem equipamento e nenhum plano real, a gente vai ter que explorar, catalogar a fauna e a flora nielígena e determinar se o planeta tá apto ou não pra habitação humana. Enfim, galera, o game é bastante interessante e também um dos mais promissores de 2020. Journey to the Savage Planet é um game que vai ser lançado no dia 28 de janeiro desse ano pra Xbox One, Playstation 4 e PC. A sequência do clássico RPG da Obsidian, que é o Piler of Eternity, o deus Eotas retornou e acabou acordando um titã de pedra sobre a fortaleza de Kaed Nua. O jogador fica à beira da morte no ataque do titã com muitos outros mortos e pra salvar a sua alma, você deve rastrear o Eodas enquanto essa caçada te leva pra fora da floresta seca e pra muitas outras ilhas do arquipélago Deadfire. Pilots of Eternity 2 Deadfire já tem no PC, tá, galera? Mas no dia 28 de janeiro de 2020, ele chegará no Playstation 4 e no Xbox One pra felicidade de muitos games. Falando em remasters épicos, All the World Strangers Wrath não poderia deixar de ser citado nessa lista, galera. O jogo detalha as aventuras de Stranger, um temido caçador aí, de recompensas. E durante o jogo, o nosso personagem persegue e captura bandidos pra coletar recompensas também. O objetivo aqui no game, galera, é ganhar mula, que por sinal é o dinheiro do jogo, né, suficiente pra pagar por uma operação misteriosa de salvar vidas. All the World Strangers Wrath chega no Nintendo Switch, galera, no final de janeiro também. Janeirão tá quente quando o assunto é remasterização, hein, galera? Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered também tá chegando. E essa nova versão vem com gráficos e som atualizados, novas narrações de personagens e um novo modo multiplayer online, afinal de contas, né, o jogo original do GameCube era tediante tentar jogar online com os nossos amigos, hein, meu Deus. Agora a parada vai ser muito mais fácil. Além do modo multiplayer aprimorado, essa versão remasterizada do jogo também vai trazer novos trajes pros personagens usarem, novos chefes e novas masmorras pra gente explorar. E a partir do dia 23 de janeiro de 2020, o game vai estar disponível no Nintendo Switch, no PlayStation 4, pra Android e também pra iOS. Em 2020, Kingdom Hearts 3 também vai receber uma expansão, tá, galera? E determinado a resgatar Kairi, Sora viaja ao cemitério Keyblade pouco tempo aí antes da batalha final. Sem uma forma corporal, ele segue os corações dos Sete Guardiões da Luz. Depois de tudo isso, Sora vai estar prestes aí a descobrir verdades que ele nunca havia imaginado. Kingdom Hearts 3 Remind é uma expansão aí que vai estar disponível a partir do dia 23 de janeiro de 2020 também, somente no PlayStation 4. E no dia do meu aniversário, a gente vai conferir Coffee Talk, game esse que me chama muito a atenção pela sua forma de jogar, tá, galera? A parada aqui é simples, o jogo ali é sobre ouvir o problema das pessoas, né, e ajudá-las de alguma forma, servindo aí uma bebida quente com os ingredientes que a gente tem disponível e no café que a gente trabalha. Esse é um game que tenta retratar as nossas vidas da maneira mais humana possível, além de ter aí um elenco que é mais do que apenas seres humanos. Enfim, jovens, é um jogo que apesar da primeira visão, né, parecer ser meio ruim, é sem dúvidas um dos jogos mais interessantes, na minha opinião, pra gente poder conferir em 2020, hein? Coffee Talk vai ser lançado no dia 30 de janeiro de 2020, no PC, no Mac e no Nintendo Switch. Então é isso, jovens, eu espero que vocês fiquem antenados com essa lista, e claro, né, já prepara o bolso, porque 2020 vai ser um ano épico em jogos, hein? Portanto, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou não esqueçam do likezão fortalecedor aqui embaixo, e claro, já se tornam inscritos aí no canal, né, pô, custa nada. Vai lá, forte abraço, tudo de bom sempre, e um 2020 maravilhoso pra todos nós.